Sempre nas grandíssimas superfícies das lastras, trazemos o calacata puro, reprodução do mais sofisticado mármore italiano. Este revestimento apresenta intensos veios cinzas, sobre a luminosidade do branco. Os veios contínuos representam a escala monumental da natureza em casa. São quatro peças que apresentam essa continuidade. É estonteante. E um segredo, essa continuidade também pode acontecer na vertical, ou seja, podem imaginar e materializar um pé direito duplo, com continuidade de veios nesse incrível calacata.